Olha que fábrica, grandes bens, belhado, Glaxo... Glaxo? Ah, aquele é laboratório médico. Outro avião, sim. Smith-Cline. Todos eles ficam nessa posição que a Dina fala. Smith-Cline. Está parado. Está no laboratório. Aliens, olha. Tem tudo aqui, viu? E parece que está parado mesmo. Olha quantas casinhas, bonitinhas. Os prédios. Olha que bonitinhas, telhadinhas, casinhas com chaminézinha, que peracinha. São casas populares, pequenininhas. A gente tem a bateria da cabana, né? A gente tem a bateria da cabana. Olha as garrafas que são. Olha essa loja aqui. Pega os caras. Olha a Audi aí, Gustavo. Olha a Audi aí. Ah, 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 ah. É. Que legal. Olha a Audi. Olha a Mercedes. Olha a Audi. Olha a Audi, Gustavo. E a Audi. Que legal. Olha o Mercedes.